Manamae Manamae Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu E depois tem outro céu sem estrelas Acima do quadra-chuva tem a chuva, tem a chuva E tem cotas tão lindas que até dá vontade de compê-las Manamae 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 No meio da cor de flor tem a flor, tem a flor E além de ser uma flor, tem sabor Dentro do quadra-luva tem a luva, tem a luva E alguém de unhas negras e de uma piada esqueceu de pôr Manamae 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma